Jérôme Walton falando aí que ele já divulgou via Twitter. Confirmando que Curitiba vai permanecer como sede. Falando que o time técnico da FIFA foi ao estádio. Falou que Curitiba está pronta. Que trabalhou bastante nessas três semanas. Falou que trabalharam bastante juntos, principalmente com o Luiz Fernandes, no Ministério do Esporte. Falou que o dia da entrega vai ser no dia 15 de maio. E dizendo que ainda vai trabalhar nas... Então vai ter jogos teste no final de março e no final de abril. Para ter certeza que a gente pode testar o estádio. Antes de 15 de maio. Gostaríamos de dizer... Nós trabalhamos bem. Não tem nenhuma outra decisão que nós podemos fazer. E vamos manter Curitiba na lista. Porque Curitiba entendeu... Que é a informação e a pressão que a gente colocou. E a palavra... A palavra de Curitiba nos deu confiança. Para manter Curitiba na lista das séries da Copa do Mundo. E que nos dois meses anteriores da Copa vai ficar tudo sob responsabilidade da FIFA. Isso é o que eu tinha para dizer. Isso é o que eu tinha para dizer. Então, o pacote, nós vamos falar sobre o pacote. É temporário. A manciação e a preencuária na lista do müm ajoutinho. Segunda 있는 o pacote, момент que eu tenha ajudado o... Nunca então nos devemos fazer. Eleora vai estarIA. Um momento para mandar casa são mais... Vamos lá.